A entrevista coletiva foi concedida aqui na superintendência da Polícia Civil pelo delegado Marcos Aurélio, que é o diretor do Departamento de Polícia do Interior Norte. O Departamento de Polícia do Interior Norte, durante as investigações, conseguiu descobrir que cinco pessoas estão diretamente envolvidas no assassinato de Jackson Marques Bezerra, de 37 anos. Esse crime aconteceu no dia 18 de julho deste ano. O Jackson era guarda municipal e comandava exatamente as operações de fiscalização do trânsito de Sobral. Foram presos, na manhã desta quarta-feira, no município de Sobral, os mototaxistas Jonathan Moura, de 30 anos, vulgo Bodão, Alexandre Torres, do Nascimento, também de 30 anos, vulgo Peixe, o Carlos César Vasconcelos Moreira Júnior, de 30 anos, e o Henrique Ferreira da Silva, todos são mototaxistas e foram eles que arquitetaram o plano para matar o guarda municipal. Vamos ouvir o delegado Marcos Aurélio. O senhor Jackson teria, mais ou menos, apreendido a bata de um concessionário do mototaxi, conhecido por Carlos César. Ele apreendeu a bata desse rapaz e esse rapaz passou por dois meses com essa bata apreendida por questões administrativas. Da mesma forma que o senhor Carlos César, o senhor Jackson apreendeu a bata do senhor Jonathan Moura, conhecido por Bodão. Esse rapaz passou por aproximadamente um mês com a bata de mototaxista apreendida. Então, quando essa bata foi liberada, o senhor Jonathan esteve na Praça de São Francisco, junto com Carlos César e outros, e nesse momento articularam, resolveram matar, assassinar o senhor Jackson, servidor público, exatamente em função das suas atividades que mesmo exercia como guarda de trânsito. Conseguiram ajuda do senhor Alexandre Torres Nascimento e do primo desse Alexandre, de nome Henrique. Com ele, eles conseguiram uma bata, não é bata, eles conseguiam uma farda, um fardamento, dois fardamentos, em que o Jonathan tomou de assalto uma motocicleta para praticar homicídio, ele assaltou uma moto, pegou essa moto, escondeu na casa dele, e junto com Carlos César e uma pessoa chamada de apelido Chico, resolveram traçar o itinerário que iriam ser, que iriam tomar para matar o senhor Jackson. Nós conseguimos, no início, câmeras que identificavam o veículo, um dos veículos que foram utilizados, que foi o veículo Polo Hatch, de cor preta, que estava com a placa clonada. Mas nós submetemos esse Polo à perícia, e esse Polo é de propriedade do senhor Jonathan Mouta. Ele é o proprietário do veículo que deu apoio. O Jonathan, conhecido como Bodão, após tomar a moto de assalto, deixou a moto dele guardada em sua residência. No dia do crime, ele ia guiando a moto e colocou como garupeiro o Chico, e entregou o seu veículo para o Carlos César, dando o apoio. E assim foi feito. Chegou no local, o Francisco, o Chico, desceu, efetou o disparo contra o senhor Jackson, o próprio Jonathan também efetou o disparo, assassinaram e eles saíram em fuga. Ainda falta um quinto indivíduo, ainda falta uma quinta pessoa para ser presa. Trata-se do Marcos Felipe Araújo de Oliveira, vulgo Chico ou Crateus, que está comandado de prisão em aberto nesse momento. O Chico, na verdade, é da cidade de Crateus, mas migrou para Sobral, inclusive, é faccionado, e participou ativamente do crime. Vamos ouvir mais uma vez o delegado Marcos Aurélio. Já estamos trabalhando no sentido de identificar a localização onde o mesmo está, e nós esperamos nos próximos dias prender. Na casa do Carlos César, a polícia conseguiu encontrar dinheiro, algo em torno de 24 mil reais, e a polícia está investigando para saber a origem exatamente desse dinheiro, que pode vir de organizações criminosas. É um dinheiro que estava dentro de uma lata, de uma forma bastante suspeita. Como há elementos de que os autores dos presos têm envolvimento com o tráfico entorpecente, nós resolvemos apreender essa quantia, para que, durante a investigação, a gente consiga elucidar qual é a origem. Se for de origem criminosa, não será restituído. Mas se for de origem lícita, com certeza será restituído.